Opa! Boa tarde já com cara de boa noite. Quer dizer, já é boa noite, mas ainda tá claro, né? Tamo aqui nas proximidades de Guaraí, Tocantins. B153 Transbrasiliana. Sejam bem-vindos a minha humilde viajada. Hoje é dia 26 do 10 de 2020. Gravamos aqui vários pedaços aí do meu percurso hoje. Já vi uns 4 a 5 vídeos. E tá tudo aqui no canal. Só vocês procurarem aí. Tem 4 a 5 vídeos feitos hoje, dia 26 do 10. Foi feito e já foi postado, tá aí, ok? Vamos lá, BR153 Transbrasiliana. As proximidades aqui de Guaraí. Mais 200 e poucos km e Araguaína. Destino final aqui do contrato. Ela filmar já de tardezinha aí, né? Já é noite. Apesar de estar claro. Fazer um videozinho aí à noite. BR153 Transbrasiliana. É isso aí, ó. Só o ouro. É só baixadão. É só pros original. Quem gosta de transitar numa pista simples aí com qualidade. Tá aí. R153. Região do Tocantins. Morro é bem difícil. É um ou outro. Morro não, né? Um elevadinho. Morro não tem. Los caras falam assim... Morro não. Você gosta de Cont Bennet. Morro não tem. Pedram Thing 3. Morro não tem. 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 E é Musco. Morro não tem. . 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 BR 153, KM 349, próximidade do Guaraíque. . . . Vamos aí, um tapete só É bom demais É bom demais rodar por cá Vai montinho, vai montando a buzeada Aí o muro vai comendo Pode ficar mais um dos anos 90 que vai vendo Segura, só tem já Vai, mas o Cereza vai me dar Vai, se muda de vela aí Galera, não se nem Pouco, pelo que viram amizadas aí Enquanto os normais dormem BR-235 Sentido Pedro Afonso À direita aí Mas vamos continuar reto Porque nós estamos indo para Araguaína Sentido Belém Maranhão Guaraí 12 Presidente Kennedy 47 Belém Ainda está 1096 Aí para frente Colinas 99 Araguaína 237 Mais 237 km Para nós rodarmos aí Nessa Restinho de noite aí De Segunda-feira Dia 26 Aqui ainda não pintaram Recapiaram e não pintaram Mas é só o tapete BR-153 Recapiaram e não pintaram Ovo que puxa o pau doce Mas de gana Rodes, transportes é o que vem Vi umgraduardo Por aí Ovo do chapéu virado É vindo O som é o que ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL